O coelho é o seu moleque, não é comigo não. Calma, calma. Oh, perdão. Oh, meu irmão, tem como você parar de bater no meu carro aí, véi? Calma, calma, calma. E aí, como é que eu sei? Pois não, Liffelé. Oh, irmão, deixa eu falar com você aqui. Aquela ali, ela é minha esposa, entendeu? Praticamente. Eu não gosto que ela... Eu não gosto que ela... Ué, como assim? Ela não tinha te falado? Falou, falou. Tô brincando, é brincadeira. O que deu aí, tio? Oh, vou só pedir pra... Oh, gente, eu vou chamar aqui também, calma aí. Calma, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa eu comer um cigarro aqui. Não tem mais cigarro não. Oh, Tiet, me ajuda aqui, Tiet. Não tem mais cigarro não. Parece que tá tudo bem. Parece que tá tudo bem. Você conheceu ela onde? Você conheceu ela onde? Não tem mais cigarro não. Calma aí, pessoal, calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal! É pra matar? Não, não, não. Ô, Lelica, tu conheceu ela onde? Eu vou falar pra você. Tô procurando também, man. Aham. Tô entendendo nada. Faça a fumaça aí, faça a fumaça. Rapaz, eu sei que ela é muita da gente boa, tá, cara? Não é? Eu tava com a camionete ali, uma camionete Dodge Ram. Aham. Ela foi lá... Ah, lembrei agora de onde eu conheci ela. Trabalhava no hospital. Era ou não era? Era ela, era ela. Ela mesmo. Conheci ela lá também, nosso primeiro encontro e tudo mais. Foi tudo lá. Ó, e vou te falar ali um negócio, viu? Um atendimento que é do bom, rapaz. Ela é diferenciada, meu amigo. Vou te falar a verdade. Quando eu conheci ela, minha vida mudou. E aí, Dedê, Royal? Que isso? Foi. Ô, cordão ali, achei que você não gostou do seu cara. Eu só sei que no dia eu tava jogando assinoco, o cara fez bem assim comigo lá no bar, ó. Ele chegou ali bem, lá no meio da minha orelha. Olhei. E eu cheguei lá pra receber o atendimento, rapaz. Beleza. Foi um prazer conhecer vocês aí, então, velho. A gente se vê aí, rapaziada. É nóis, é nóis. Ô, tamo junto, hein, galera. Deixa eu ver o que é que vocês conversam, hein, mano. Fiquei curioso. Não, fica à vontade aí, pessoal. Fica à vontade. Não vai sair. Ele nem tá aqui, galera. Caralho. Eu não tinha visto o Dumau, não. Tão trazendo o cara no mundo? Ô, Dumau, tu não tá com a cabeça muito aqui na frente, não, velho? Perdão. É pra escutar melhor. Ah, tá. Cadê? Onde cês tão aí com o cara? E aí, ô, Gago? Cadê, Apá? Cadê, Apá? Apá, Gago? E aí, rapaziada? Mano, cê vê que tá insano, né? Eu quero. Ah, nem te conto, viu? Gago, Dumau. Apá? Do mal? Eu tô... Tô escutando. Tem rádio, galera? Apá, Apá. Apá o quê, Apá? Esse rádio tá... Esse rádio tá com ele aí. Cara, galera. Você apresenta uma música pra ela, não, chefe? Mano, nós tamo na raia aí no posto. Todo mundo. Só falta vocês. Ô, Dumas, cê tá com a cabeça aqui na frente de novo. Foi mal. É que eu nem escuto de longe de novo. Vai bater a testa aí, Dumau. Não dá pra dar umas cabeçadas no banco da frente aqui, ó. Só salvinho, rapaziada. Só salvinho, só salvinho. Ô, Aline. Oi. Tipo, a gente começou o relacionamento tem pouco tempo, né? Tá. Tipo assim, o que que cê acha da ideia de, tipo... Eu e tu, assim, a gente, é... Casar. Cê acha que seria rápido demais ou não? É que tudo foi muito rápido, né? Até o começo. Aham. De verdade, eu não sei, não. Eu... A vida é... A gente vive uma vez só. Cê... Cê também tá nessa de... Só se vive uma vez? Só se vive uma vez. O que tiver que ser, vai ser. Então, se a gente se casasse, tu não ia se importar? Lógico que não. Só que eu acho que a gente daí deveria... Muita coisa a ser falada. Conversado, né? Uhum. Tipo o quê? Eu acho que é exatamente isso que o 2D quer conversar com a gente, viu? Caralho, viu? Então já vamos lá. Você comentou alguma coisa com ele sobre isso? A gente conversou, né? Que... Que ele tá pra casar também. Não que a gente esteja indo casar, mas aqui ele tava. Aí eu fui... Conversei com ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá acontecendo de mal? Tem alguma coisa pra falar aí? Mano, tem. Fala pra mim. Fala aí. Fala aí. Fala aí na rádio aí, no Bluetooth. O quê? Não, não, não. Nós vamos mais, nós vamos mais. Nós vamos deixar aqui não. Mais, 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 mais. Tá muito perto. aqui, ó. É, que a polícia vai brotar. Nós vamos levar ele bem longe ainda. Vai virar churrasco, hein? Pau no cu. Tá muito perto aqui, mais pra longe. Vai virar churrasco. Me segue aí, me segue aí. Nossa, essa música agora não. Essa música agora não. Essa música agora não. É, daí dá pra lá. Nunca vão me achar aqui, pode sumir, rastrei aí. Esse é meu mano, Levi. É shake, só tem carro. Tem cinco namoradas, só que elas não sabem, não. Tira muita onda, mas gosta de uma missão. Inimigo do estado, isso não é fiquinha. Cinco namoradas, mas ela não sabe, não. Ai, essa aí é a primeira vez que eu escuto também, cada um. Primeira vez? Você escuta? Que papo, hein? Que papo indo mal. Oxe, mas não foi nem ele fez a música. Não foi nem. Mas quem cantou essa música aqui não vai atrás pra descobrir quem é as outras quatro. Quem é as outras quatro? Quem é as outras quatro? Quem é as outras quatro? É tu não? Deve bater nas ideias, mesmo nome, confesso. Eita, aqui tá perfeito, hein? Que jeito tá bom, né? Aqui tá perfeitinho. Valeu, valeu. Eita porra! Não tem paciência, né mano? Hoje em dia a galera tá sem paciência pra nada. Desce aí, meu relíquia. A minha tá na sua cara aqui do jeito que você é. Você é bem gracista e gosta de ficar fazendo os outros de otário. Lá na praça todo mundo é muito corajoso. O que que você vai fazer pra mim? Você vai descer e vai nadando até aquela ilha lá. Mas antes deixa eu te revistar aqui que você não pode estar com nada. Mano, eu não tenho nada não, só tenho meu documento, hackearam e roubaram o meu celular. Ô... Birubiru, deixa eu te perguntar. Perfeito. Joaquim. Você prefere o tiro na mão ou no pé? Não, nenhum dos dois, mano. Você prefere na mão ou no pé? Só vou falar, na mão ou no pé? Não, Clotilde, né? Um dos dois, Clotilde. Na mão ou no pé? Mano... Tuba no carro de bandido, rapá. Na mão ou no pé. Olha o folha do bagulho. Dos outros na praça pra ficar atrasando um lado dos outros. Mano, fala, responde na mão ou no pé. Mais um ovô, mano. Faz isso não, cara. Vai ser na cara. Se não for na mão ou no pé, vai ser na cara. É na mão ou no pé a porra. Na mão ou no pé? Na mão ou no pé ou na cara? Escolhe. Na mão ou no pé? Caralho, tô precisando mesmo. Isso pode me dar quanto tempo pra passar. Irmão, negocinho. Agora. Foda no pé, rapá. Tá de brincadeira? No dedo, mano. No dedo, mano. No dedo? Então bota o dedo na cabeça aí. Calma, calma, calma. Ô, irmão. Vou te falar a verdade. Eu quero ver tu nadando com a mão pra cima. Até naquela ilha lá. Como eu vou nadar pra cima? Eu preciso nadar pra cima. Tem pena, porra. Tem pena, porra. Vambora, irmão. Não, mano. As meninas estavam me espancando, velho. Vambora, porra. Suí, mano. Vai, 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 vai. Você vai nadar até a ilha agora. Vai gritando. Vai gritando. Pula gritando, vai. Gritando o quê, mano? Grita. Grita, porra. Vai gritando, meu irmão. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Nossa senhora. Posso dar uma rajada, velho? Na água. Nosso pé. Vai dar um clima legal. Foda que aí fica muito fácil pra ele. Ele acorda no hospital e sai andando. Não, do ladinho, do ladinho. Não, do ladinho. De ladinho, de ladinho. De ladinho. Coloca um cigarro na boca geral aí. Cigarro. Vem. Eu não fumo, eu não fumo. Eu não fumo também, não. Tせて. Valeu, rapaziada, tamo junto aí. Foi zica demais, parabéns aí, Gabi Vocês são um topper, galera E o seu... E o seu caro? Não é fiel? Bora Bora Ela vai ficar ali, pô, né? Não, eu sei, tô perguntando só como que ela vai Vai ali Entra aí, Dumal Deixa eu tomar o dragão Olha o Dumal correndo, cara Vamos lá no 2D? Bora tirar um pouquinho Ele tava me ligando aqui agora, eu não consegui falar Fala comigo, safado Fala aí, 2D, tô aqui com a Aline, quer me mandar Loki? Ela falou que você queria conversar com a gente Eu falei nada Caroto, primeiramente, eu tô te retornando Porque te chamaram a sua perdida aqui Sexta-feira, eu não me acordei sexta-feira Nem sei, sabe, domingo E eu nem lembro também É, aí eu te retornei pra saber o que você queria Eu não lembro também, não lembro Agora, sobre a Aline Ela falou que queria conversar aqui Assim, eu fico até mesmo sem graça Porque... Não é eu que procuro não, tá? Venha... Eles me ligam, entendeu? Vai até você, né? Vai até você É, não tem pra falar nada Ah, dor de... não, não sou eu não Ele liga, quer conversar Ai, linda, no 2D já tá falando Tinha uma mulher lá procurando ele Perguntando se eu já tava solteiro, é mole? Que isso, que palhaçada é essa? Ela falou que eu ajudei errado com você Ela falou que eu ajudei errado com você Caraca, eu desurei pra minha cara Ah, então faz, quero ver fazer Sei lá, se arrependeu de falar isso Aham Porque ela gosta muito de você E achou que ajuda uma maneira errada contigo Foi isso que ela falou comigo Tá, você tá em casa? Tô, eu tô em casa aqui Tá, vou... vou chegar aí perto aí Tá, fechou, fechou Tá, então valeu Valeu, valeu Sério que eu lanço essa? Não é, o 2D ele meio que descobre muita coisa, tá ligado? E aí o bom é que ele tem... a gente tem ele do nosso lado Porque ele apoia, tá ligado? Aí ele meio que tá contando as paradas Aham, entendi Então acho que ele deve ter a listagem que você não quer passar Não, não sei que listagem é essa não Sabe, não? Mas eu descubro pra ela estar Mas é porque, deixa eu te falar aqui Eu tenho que te contar uma coisa muito séria Tem, tipo assim, vamos supor Uma menina deu em cima de mim Só que ela é meio perigosa Aí eu vou lá deixar você aí cobrar a mina pra ela vir Tipo, não gostar e te cobrar de volta Eu não quero isso, entendeu? Ah, entendi, entendi Cara, não era essa... Essa tal de Marciama que tem nas suas placas do seu carro, né? Não, essa aí é mais perigosa ainda Mas tipo assim Ela é meio louca Aí eu fui e só falei pra ela afastar e tal E ela afastou de vez Ainda bem Então é isso que é bom Porque você tá cortando, né? Não, eu tô cortando Porque, né? Construção de um lar Né? Nossa, o filho crescido já, né? Sem preocupação Crescendo, exato Por causa de mulher Imagina Não, coisa fútil aí, né? Trocar uma vida por um momento Por um momento Como é que foi que você falou? Uma boca qualquer aí Exato Isso que não pode Você lembra onde o 2 demora? Acho que eu lembro Tu sabe onde que é? Deixa eu ver aqui Ô galera, deixa eu rolar o roleplay aí, pessoal Deixa eu rolar a parada, mano Eu sei o que estou azendo Eu sei o que estou azendo Espera um pouco Uhum, isso mesmo, certinho Deixa eu rolar 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 Eu nunca entrei pela lateral aqui, não Eu sempre entrei por aqui, pelo bem E será que eles estão saindo pra caô agora, hein? Deixa eu rolar Deixa eu rolar Deixa eu rolar 2D Foi tu que subiu, é? Foi eu mesmo O que é isso? Se nós fossemos um qualquer aqui, nós já tínhamos observado as coisas aqui, ó. Tudo. Tudo, ó. Ninguém nem falou nada, ó. Nem nada. Ó, que noz. Deixa eu dar uma licencinha. Tá por reto, viu, madame? Tá meio bagunçado aí. Ali, ó, tá vendo? Ó, bom dia pra vocês, desculpa aí, irmã. Acontece, acontece. A vida tá, ó, tá, tá foda. Acho que é o mesmo, hein? Fala aí, rapaziada. Fala aí, meu papai. Quer falar com o 2D, mano? É, o livro que tá aí? Tá chegando aí já. Ah, tá. É só aguardar um tempinho que tá vindo aí. O que é que eu levei? É, eu, eu. É, do mesmo. Ah, tá. Bom dia, Copa do Mundo. Copa do Mundo? Carai. O que? Passar uma visão pro 2D aqui, hein? Do quê? Ah, dos manos chegar aqui, já chegar, encostar, pá. Demorou pro pessoal anotar a gente aqui. Não, mas eu acho que quando é assim é porque eles estão em algum BO, assim. Não dá pra, né? Ah, entendi, entendi. Sobre uma fofoca sua pelos fanfiqueiros da cidade. Opa! Copa. Do quê? Copa? Até agora eu não sei por que copa, mas tá tudo bem. E será que ele tá vindo mesmo, ou bem? Tá, tá chegando aí já, tá chegando aí já. Tu tá com fome ou não, não? Um pouquinho, mas daqui a pouco... Deixa eu tirar uma fotinha sua. Ah. Tá todo no drip, bonitão. Mas será que ele tá aqui da hora? Ah, é verdade, né? Já chega na casa do cara, já tirou. Já ele vem, tá aí, tá ressonando. Não, relaxa, tá tranquilo. Cuidou que é broco, minha moto? Acho que ele tá me olhando aí. Ahhhhh. Obrigada. Pois é. Ele tá te esperando aqui, patrônica. Como é que tira aqui fora? Ô, vocês tão ocupado aí, velho? Qualquer coisa, nós... Nós... É, a gente volta depois. Só vai resolver uma boqueta ali dentro. Tá vindo já o que ele falou, pô? Não, vou usar mecânica enquanto isso, então. Tá suss. Vai lá, fechou, então. Fazer um score. Na hora que ele terminar, você fala pra me mandar mensagem. Beleza. Tá. E aí? Opa, e aí? E aí, essa é a sua noiva aí? Que você falou que ia casar? Casar? Como assim? Falei isso não, pô. Não? Ah, não, não, não. Me confundi, não foi você, não. Foi o... Nossa, é o Levi. Tem muita gente com a sua cara aí, mano. Muito igual, velho. Tem muita gente parecida, né? Nossa. Essa cidade tem muita gente igual. Você é digital influencer, velho? É, eu acho que eu sou, acho que eu sou. É, porque eu só fico aí... Muito cê que mora aqui, aí a galera sabe como é que é, né? É, eu sei bem, eu sei bem. Tô descurtindo, é o hype tá alto. Tá, tá. Que isso, hein? Cê é louco. Eu tô aqui na... Ô, meu bem, essa aqui é a esposa do magrinha, aquela... Namorada, namorada, só. É. Ô, prazer, prazer. Como que é o nome? A gente se conheceu na praça, eu acho. Não é a menina do hospital? Eu acho que foi, foi a mesa, eu mesmo. Que beleza, cê só tem dê aqui, pessoal. Eu lembrei de tu, moça. Já, já se conheceu. É, meu bem. Opa, e aí, como é que tá? Tá bem, Copa do Mundo? Hã? Você tá bem? Por que Copa do Mundo que eu não entendi? Porque é pra conversar com você de 4 em 4 anos. Ah. Ixi. Perdão? Como que é? Pra conversar comigo? De 4 em 4 anos. Ah, tá. Perfeito. E aí, como é que tá as coisas? Ah, eu tô bem, tô bem. Tô bem também, levando, né? Eu sou de uma fofocada, sou do pessoal da cidade. Do que que aconteceu? Você vai casar? Então, tô pra casar. Tô pra casar. Entendi. Quando que o meu primeiro ano acontece? Então, né, o que acontece? Com esse namoro, né, que eu trouxe agora e tal, eu tava começando a querer voltar pra vida de solteiro e tal, e aí o que que eu pensei? Em vez de ter que ficar voltando pra vida de solteiro e sofrendo aquela tudo de novo, eu vou só dar um passo pra frente, em vez de dar um passo pra trás. Aí eu vou casar, sossegar logo. Não, peraí, você tá lá tendo um relacionamento e queria terminar e você pensa em casar? Não, não, não é terminar, é que tipo assim, eu não queria voltar pra loucura e acabei, né, vou casar, vou decidir casar. Entendi, entendi. Ok, então. Mas foi do nada? Foi do nada, na verdade nem pedi ainda, eu tô só esperando o momento, entendeu? Ah, não, coisa boa, coisa boa. Importante saber, tá feliz? É, feliz demais. Soltando até foguete. Não acredite nisso. Uhul! Feliz bacarai. Levi, fala a verdade, fala mais de coisa. Então tá, então qualquer coisa a gente vai falando de negócio. Tá bom, meu bem, até mais. Beleza, beleza, pode ser o trato fechado. Então fechou. Desligou rapidinho, tá vendo? Viu, é assim que tem que ser. O quê? Caralho. Chega assim, tá falando com quem? Você ia perguntar quem você tá falando. É não, é porque ligaram do trabalho falando que pegaram outro cara lá que roubou o nosso carro. Aí falei que pode matar. Você é louco, mano, foi. Uma maluca é pra mim mesmo. Sabe como é que é, né, pessoal? Não pode deixar qualquer coisa passar. É, entendeu. Exato. Não pode passar nada. Mas e aí, ô Afrodite, como é que tá o relacionamento lá? Ah, sei lá. Ele tá meio afastado. Eu até liguei pra ele agora há pouco. Falei que eu tava de olho nele. Tava com um rastreador no carro dele. Se ele fizesse qualquer coisinha, eu matava ele. Ah, não. Relaxa, tudo é assim. Ele vai ficar falando que tá com muito trabalho, por isso que não tem tempo. Ah, ele tá falando, tipo, toda hora isso. A gente já não se vê tem uns três dias. É a melhor desculpa que o homem pode dar quando não tá muito no feeling do relacionamento. Ah, é? Mas o... Ó, Levi, vai se complicar aí, Levi. Vamos saber, vamos saber. Eu não falo isso, não. Não, o Levi tá aí até com ela, assim, né? Exato. Então é porque ele tá com tempo. Mas, assim, te falar que tá bem complicado mesmo, mano. Nossa. Tá bem complicado, porque ele tá me esquivando, tipo, tá, sabe? Ixi, amiga. E antes ele fazia de tudo por mim, e tipo, nossa, ele me dava um mundo. Não é o mesmo, né? Mas agora, não é mais o mesmo. Olha aí, fala da lenda. Fala comigo tudo. Cuidado só porque ele te prometeu um mundo e você tá com medo de, né, quebrar o seu chão. Ai, nem fala, vou até pra lá, velho. Porque a queda pode ser, né? Tá suja aí, tá suja aí, mano. Opa, 3, 2, D, qual que é a boa? Nescalo de novo, cara. Nescalo. Como assim? Que isso, 2, D? Que isso, 2, D, cara. É, Nescalo, Nescalo. Que isso, que isso, 2, D. Porra, eu vou me pôr no Nescalo, não limpo esse bigode dele, cara. Esse bigode dele é foda. Que isso, 2, D? Do lado da minha namorada, aqui. Não, não, de novo não. Que isso, que isso, 2, D, sem querer. Quero passar aqui, com um lele aqui. Vamos lá, acabou que tô indo. E aí, 2, D, qual que é a boa? A boa, porra. Dois caras, desmaiam um amigo com cria lá na prova da cadeia, lá na porta, dá uma confusão. Os caras tá dentro da chuva pra morrer agora lá. Até deixei os caras matar. Falei, mata aí. Deixa lá fora resolver o negócio. É, tem que matar mesmo, velho. Hoje em dia não tá valendo a pena deixar esses caras vivos, não. Tá mesmo? Nada? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só aquele abraço. Não, não. Não, não. Você tá vendo o outfit dele, 2, D? Olha o outfit dele. Ah, deu um banho de loja nele e tá ficando melhorando. Tá melhorando, né? Todo gangster, todo gangster. Sabe como é que é. Ainda tá melhorando. Mas eu queria falar com você, 2, D, uma ideia aí que veio pra mim. Você tem uma listagem aí de umas gurias que andam mandando mensagem pro Levi, é isso? Tem nada. 2D nem sabe o que é isso. Mano, não sei disso não. Não sabe mesmo, não? Ninguém sabe, não. Não, pô. O mano tá andando posturadão, pô. Entendi. Ele andar posturado é uma coisa. Agora os outros andarem, né? Não, mas as meninas sabem que ele tá agarrado e as meninas respeitam. Sabe, sabe. Ah, tá. Entendi. Porque eu tive uma conversa com ele esses dias lá em casa e ele comentou que tem umas mensagens chegando pra ele aí e tudo mais, entendeu? Normalmente, tal mensagem já bloqueio logo, já não tem paciência não pra esse passado. Ah, então tá bom. Você tá falando. Eu acredito em você, então. Tem que acreditar nele, pô. Se não acreditar no mano, tu vai lá morar pra catequim. É. Acredito, acredito, acredito nele sim, então. Se ele tá falando... Pô, eu gosto de chiminha aí. Chiminha vem, pá. Fica me elogiando aí. A minha mulher tá puta já. Falei, ó. Eu já fingi logo que eu nem tô escutando. Eu botei até camisa. Eu tava sem camisa. Ela falou, vai botar uma camisa. Falei, caralho, tá barreirando. Vê se o pau mandado mesmo? Deixa eu botar. Bota mesmo. Tô nem aí. Fazer o quê? Pra não rolar briga, não falar que é nóis. Certíssimo, certíssimo. Se eu ficar solteiro porque eu fiquei na cidade. Lelê sabe. Não. Eu conheço, misericórdia. E eu fico... Né? Três pra frente, três pra trás. Do lado pro outro, R4, R5, quadrado e bolinha. É só macete. Não dá? Vai ficar tranquilo, Aline. Vou dar até um conselho nele aqui mesmo, de cria. Bora, Lance. Vou dar uma licença. Não, não. Dizem que eu ia ir. Papo de cueca aqui mesmo. De cria mesmo, assim. Vou dar uma licença pra vocês. Ainda? Ainda mesmo? Rapidinho. O moleque. Fala aí. O desgraçado. Tu não quer namorar num bagulho ou tu não quer namorar num bagulho? Passa logo a visão. Não, não, não. Espera aí. Vai começar. Eu já tô sossegado, tem moto, tem pão. Chega pra cá. Chega pra cá. Eu tô sossegado, tem moto, tem pão. Sem erro. Fala o papo reto, papo reto. Tu não quer namorar, tu não quer. Manda o papo reto. Tô na moral, tô na moral. Mas como é que tá? Tá maneiro o bagulho? Lógico, lógico. Tá chato demais. Não, tá da hora, tá da hora. Tá da hora mesmo, pá? Tô focado já. Outubro, vou casar. Tô focado. Outubro, por que você tá marcando lá pra frente? Tem que ter tempo, né? Vou casar agora aí, o bagulho dá ruim. Três de medezinho pra poder ver se vai dar certo. Pode crer. Se ela aguentar três meses, o bagulho doido, a porrinhação das minhas, o bagulho todo, se ela aguentar, eu te casar. Que as minhas vão botar pra foder aí. Certíssimo? Você tá certíssimo, 2D. Tá maluco? Tá maluco. Mas tipo, você não quer saber de tudo. Que é o mano, porra, fechamento, meu faixa, pá. 2D. A menina tá incomodando. Olha meu cabelo, irmão. Ah, você não sabe como tirar do teu pé, eu vou dar um jeito de te ajudar. Olha aí, pai. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Ué? A gente tá começando a ter o mesmo filho, irmão. O sentimento é o mesmo. Que isso aí? Casamento, vamos pras cabeças, entendeu? E teu filho? Como é que tá? Não, aquele ali, esquece. Aquele ali já tá pra drogaiada, vida louca. Você já roubaram o carro dele aí, me ligou desesperado. Abara o meu carro. Falei, calma, cara. Calma aí, fui lá. Eu achei o carro dele lá no carro. Pega teu carro aqui. Já, brigadão. Ali tá vivendo, ali tá vivendo. Tá vivendo. No 20 tá vivendo muito, né? Mal, 2D, eu vou ter uma conversa séria com ela ali agora e... Não, tem mesmo. Antes de você me dar um conselho é melhor eu voltar daqui 10, 15 minutos que eu vou chamar ela pra conversar ali, tá ligado? Eu acho também. Eu tô achando também, pô. Eu tô achando. Então. Ó, vai na fé lá aí. Tô tendo que ter um amigo aqui, tu me liga. Tá. Conversa mesmo, mas conversa... Mas, mano... Vou mandar um papo, vou mandar um papo. Tá ligado? É, é, isso aí. Isso aí, porra. Presta atenção, caralho. Até mesmo, pô. Até daqui a pouco. Valeu, dona. Tamo junto aí. Vou dar uma trabalhada. Quanto coisa você me liga aí. Bora lá, bora lá. E aí, qual foi o conselho? Ah, 2D sabe como é que é, né? Romântico que sou uma porra. Eu tenho que melhorar isso em mim ainda. O 2D é muito pra frente. Ele é pra frente. Ah, mas também a mina dele é responsa pra caramba. Eu nem conheço a mina dele, eu acho. Eita, menos uma. Ah, mano, a porta do meu carro, velho. Sempre fica sem porta. Menos uma. É agora, mano. Ó, 2D é gente boa demais da conta. Eu sou aí pra vida. Tu conheceu ele quando? Conheci ele uma vez. Eu tava no... No shopping. Uhum. Aí ele chegou e falou, quem é aí? Eu falei, a Aline Ludo. E isso, vai pra lá. Que não sei o que. E quem é? Sou... Sou 2D. Caiu fora. Não falou mais nada. Só lançou essa e foi embora. Uhum. Aí depois um dia eu tava ali na praça. Não sei muito bem o que tava acontecendo. Ele chegou de novo. Ele e a namorada dele junto com a... Que a moça que tava ali. Não, é pior que essa namorada dele. Eu acho que eu vi ela uma ou duas vezes, no máximo. Aí foi quando ele falou que era teu amigo e tal. Que te conhecia. Que vocês dois são tipo irmão e tal. Aí foi quando eu conheci ele. É quase irmão. A gente é uma benção. Uma benção, né? Os dois. Exato. Olha que uma van parada aqui na porta. Alguém entrou dentro da casa, velho. Putz. Usou ali pra pular. Ali, ó. Ele ali. Aí, aí, aí. Peraí, peraí. Vou descer. Pera. Pera, vou pegar no taco. Quem que é aí? Quem que é aí? Eu peguei. Ué, quem que tá... Quem que parou de van ali e pulou o muro? É o quê? Alguém parou de van aqui, ó. Na direita aqui e pulou o muro, ó. Oxi. Apá. Mano, viu algum estranho aqui? Estou vendo aqui na minha frente de cinza. Não, caralho. Estranho, estranho mesmo. Tem um van ali no muro ali. Alguém pulou aqui dentro, mano. Oxi, mano. Vamos atrás aí. Não, mas aqui não deve ter entrado, né? Aqui não tem como ter entrado. O que eu tô pensando, acho que você sabe. Cara, esse cara deve ter entrado só pra dar bisoiada, velho. Tá aqui, ó. Olha, eu dei um 360. Pelo menos aqui ao redor não tem nada. 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 Valeu, valeu. O que que pega aí? Os caras foram procurar um... Tava perguntando se vendia mexeriga. Eu dei um saco pra ele chupar. Ué. Estou zoando. Eles perguntaram se eu vi um Aúris passando aí, prata, mas eu falei que não e ficou por isso mesmo. Valeu, viu, patrão. Valeu, valeu. Valeu, MJ. Ué, MJ, você não tinha ido dormir, cara? Vou mofar uma hora e meia em Brasília. Agora. O que eu perdi? Cara, a MJ tá aqui, né? Viajando, né? Vivendo a vida. Mano, é. Ou bota pra dentro ou tira isso aí, velho. É agora, mano. Sabe como falar, né? É. Sabe como é que é? Infelizmente... É. Acontece. Tchau, valeu. Meu Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL